Olá pessoal, meu nome é Carlos, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo aqui no canal hoje vou mostrar para vocês o mini abacaxi 10 meses após o plantio, a frutificação passar para vocês a questão de tratos culturais, irrigação, luminosidade e dicas de cultivo antes eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos aqui pessoal, nosso mini abacaxi 10 meses após o plantio, já com fruto a pequena muda que saiu, como eu mostrei para vocês há 5 meses atrás, já está começando a frutificar também lembrando pessoal, que o fruto quando sai, ele é um pouco mais alaranjado e conforme vão passando os dias, ele vai ficando assim um pouco mais claro e aqui conforme ele desenvolver mais, a gente consegue retirar mudas a partir desse fruto aqui saem mudas embaixo, vocês vão conseguir observar, isso aqui está um pouco maior e aqui nas laterais nós temos uma pequena muda aqui e outra aqui desse outro lado eu tenho que deixar desenvolver um pouco mais para poder fazer essa muda aqui quando ela desenvolver bastante, até no tamanho certo eu faço um outro vídeo mostrando para vocês o passo a passo de como fazer a muda já em relação ao substrato, a gente plantou ele aqui um substrato de folha em decomposição misturado com areia de construção, acrescentou um pouco mais de areia daquela mais grossa meia medida de esteco de curral bem curtido e um pouco de carvão quebrado, carvão em lascas esse mesmo carvão que a gente utiliza na churrasqueira, só que antes de ir para a churrasqueira um carvão novo que ainda não tinha sido utilizado em relação a luminosidade ele é bem versátil, tanto pode ser cultivado a sol pleno como um local que recebe só aquelas primeiras horas de sol da manhã esse meu aqui eu troquei de local para mostrar para vocês a diferença na coloração da folha no outro vídeo ele estava bem verdinho, já que eu coloquei para receber um pouco mais de sol as folhas já ficaram mais rosadas, aí uma opção da gente quando faz o plantio quer com a folha mais rosada, você coloca no local que receba mais sol você quer com a folha mais verde, você deixa no local que receba sol só até 9, 10 horas da manhã ele vai ficar mais verdinho, conforme a planta vai ficando mais adulta é natural também ele ficar um pouco mais rosado ele também é conhecido pessoal como abacaxi de jardim ou abacaxi ornamental lembrando que vocês tem que ter muito cuidado no manuseio porque as folhas tem muitos espinhos é da família das bromélias aqui pessoal, esse pequeno fruto nada mais é do que a haste floral dessa variedade de bromélia já aqui pessoal, quando as mudas estiverem um pouco maiores já no tamanho ideal da gente fazer a muda eu faço um novo vídeo mostrando para vocês como fazer a muda do mini abacaxi já em relação a irrigação, tem que ser irrigação espaçada prefere substrato um pouco mais seco o ideal é controlar com a mão, você vai com a mão no substrato, está úmido você deixa irrigação para um outro dia bem pessoal, já passei para vocês aqui os tratos culturais de como cuidar do mini abacaxi já mostrei para vocês a frutificação e aqui é o nosso lado aqui pessoal, uma das nossas rosas de zé essa daqui é uma barbiguel, sempre assim é bem florida ao lado dela aqui é a nossa jiboia essa daqui pessoal, uma jiboia variegata com folhas enormes, conforme ela vai subindo as folhas vão ficando maiores ao lado dela aqui é uma jiboia N-Joy do outro lado pessoal, nós temos aqui a nossa flor de cera atrás da gente aqui, a gente vai ter a nossa zamiocuca e desse lado aqui outra rosa do deserto sempre assim, bem florida vocês querem ver como ter sua rosa do deserto assim, bem florida questão de substrato, como fazer mudas de galho questão de plantar a partir da semente tem uma playlist completa aqui só sobre rosa do deserto, passo a passo de jeito bem simples pessoal para a gente ter ela sempre assim, bem bonita bem, vou terminando o vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado até mais até mais